13 de março de 2019. Uma tragédia que marcou o país. Dois jovens invadem a escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo. O crime é registrado em detalhes por câmeras de segurança. Guilherme Monteiro, de 17 anos, é o primeiro a chegar. Entra na escola e abre fogo. Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, entra na escola correndo. Ele carrega um arco e flecha e uma besta. Com uma machadinha, agride as vítimas que já estavam caídas. A única arma de fogo usada no ataque é um revólver calibre .38, com numeração raspada. As câmeras espalhadas pela escola registram o desespero dos estudantes tentando fugir. Eu esperei descarregar a arma para ele para me correr, porque se eu corresse ele ia atrás de mim, né? Ele estava indo atrás de quem estava isolado, né? Então, quanto mais ficar na multidão, era mais chance de sobreviver. Mas outras vítimas não conseguem escapar. O ataque termina com dez mortos, cinco estudantes, dois funcionários, os dois criminosos e o tio de um deles. Este homem de boné é um policial militar apaisano. Ele escuta os tiros e se arrisca. É o primeiro agente de segurança a entrar no colégio durante o massacre. O homem que aparece nessas imagens é o Eduardo. No dia do massacre, aqui na Escola Raul Brasil, ele já não estava mais trabalhando. Estava em casa, cumprindo licença médica. É que dois meses antes, o soldado foi vítima de um disparo ocidental da arma que ele mesmo usava na PM. Foi um choque de adrenalina, na realidade, né? Porque dói, né? A gente sente dor. E naquele momento, o instinto agiu mais forte, né? Tanto é que, posteriormente, o meu ferimento começou a sangrar. Os outros policiais pensaram que eu tinha sido alvejado no dia. E eu falei que não, que já tinha ocorrido dois meses atrás. O tiro atingiu a perna e deixou sequelas. Você consegue andar mais rápido um pouco do que isso aqui, ou isso aqui é quase o máximo? Se eu andar mais rápido, eu torço o pé. É mesmo? Eu perco o equilíbrio, porque eu não tenho mais a noção de espaço, né? Hoje, ele só consegue caminhar usando essa bota ortopédica. É irreversível. Teve uma lesão no nervo que é neurológica, né? Então, o cérebro envia informação para o músculo e ele não executa. Eu tive uma perda neuromotora de 90% do meu pé. A arma que Eduardo carregava era uma pistola 24-7 Pro Tactical, da Taurus. A principal empresa fabricante de armas do Brasil. O disparo acidental aconteceu fora do horário de trabalho. Quando eu estava descendo do carro, com a arma na cintura, do lado, aqui na lateral, né? Ela disparou sozinha na minha perna. Esse momento, para mim, foi uma coisa assim que eu não entendi o porquê disso. Eu simplesmente olhei para a minha perna aqui, ela sangrando, uma dor insuportável. Eu tirei a arma da cintura e soltei do lado do passageiro do carro. Ela deu outro disparo, né? A bala passou pela panturrilha e perto do tornozelo. Um tiro que colocou um ponto final na carreira dele. Por causa dos danos, Eduardo entrou com uma ação na justiça contra a Taurus. A minha arma foi recolhida, foi mandada para a perícia. E a perícia acusou que ela tinha esse defeito de fabricação na trava de segurança. Eu vivia com expectativa de ser cabo, ser sargento, ser oficial. Essa expectativa, para mim, morreu. Acabou. É impossível. Eu progredi na minha carreira. E isso é uma reparação que eu quero. O acidente de Eduardo não é um caso isolado. E a pistola Taurus... Neste vídeo, gravado em julho do ano passado, um capitão da Polícia Militar Paulista mostra que uma pistola Taurus 24-7 RS faz disparos sequenciais, como se fosse uma metralhadora. Em São Paulo, um disparo com o mesmo tipo de arma de fogo mudou completamente a vida de Rossana. Meu menino de 13 anos, eu já estava chegando no portão da minha mãe. Foi quando meu menino chegou de bicicleta, correndo. Mãe, Douglas tomou um tiro. Era um domingo à tarde de 2013. Douglas, um jovem de 17 anos, passava por aqui com o irmão mais novo, quando foi abordado pela Polícia Militar. Um tiro que saiu da arma do PM acertou Douglas. Já caído, ele fez uma pergunta ao policial que marcou toda a história desse caso. Por que o senhor atirou em mim? O jovem morreu logo depois de dar entrada no hospital. O soldado Luciano Pinheiro Bispo chegou a ser preso, mas foi solto uma semana depois. Na Justiça Militar, ele foi absolvido. Para a Justiça, Luciano alegou que a arma, uma pistola Taurus .40, disparou por acidente. Ele disse que ao sair da viatura com a arma em punho, a porta do carro voltou e bateu na mão direita dele, o que teria provocado o disparo. A família de Douglas não se conforma que o tiro foi um acidente. Olha, na hora que eu recebi essa informação, foi como se tivesse tirado o meu chão. Eu não acreditei, porque é uma coisa absurda. Na sentença que absolve o policial, a Justiça reconhece que a versão do disparo acidental não está provada, mas que também é possível. Um perito afirmou em depoimento que o modelo 24-7 calibre .40 apresenta diversos problemas de projeto e que pode, sim, disparar acidentalmente. Para a família, não há argumentos que justifiquem o que aconteceu naquela calçada. Sem qualquer passagem pela polícia, perto de terminar o ensino médio, Douglas teve a vida interrompida por um estampido de uma arma oficial. Meu filho foi morto por uma bala dos impostos que eu pago. E com o meu dinheiro, meu filho foi morto. Pelo país, relatos envolvendo problemas com armas chegaram à Justiça de diferentes estados. O Ministério Público Federal, em Sergipe, decidiu reunir vários casos em uma grande investigação. 19 secretarias estaduais de segurança pública relataram problemas recorrentes em pelo menos 10 modelos diferentes de armas da Taurus, dos calibres .30 e .40. São pistolas, submetralhadoras e carabinas. Ouvimos todas as secretarias de segurança pública do país e que responderam falando sobre a experiência das polícias civis nos estados, das polícias militares nos estados. Ouvimos também as polícias federais, a polícia rodoviária federal, enfim. Ouvimos os atiradores, os clubes de tiros e disso resultou realmente que nós tínhamos a ciência de milhares de armas e diversos lotes de armas que basicamente nos mostravam a existência de defeitos em pelo menos 10 modelos de armas fabricadas pela Taurus. Armas produzidas pela Taurus e usadas pelas forças de segurança do país foram avaliadas por um grupo especial da Polícia Civil Sergipana. As investigações do Ministério Público Federal tiveram início quando o GERB, que é um grupo especial de repressão e busca da Polícia Civil aqui do estado de Sergipe, denunciou que haviam comprado um lote de armas da Taurus e que um número enorme delas tinha apresentado defeitos. Eles realizaram testes e durante esses testes ficaram comprovados vários tipos de falhas nessas armas. Quebras de peças, desgastes, derretimentos de alguns materiais, travamento. A ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal em Sergipe em 2017, pede, além do recall dos 10 modelos de armas defeituosos, uma indenização por danos morais coletivos no valor de 40 milhões de reais. Tivemos, assim, o relato de muitos casos graves de pessoas que tiveram que fazer inúmeras cirurgias, que se tornaram inválidas permanentemente, que tiveram que se aposentar e até de vidas perdidas em razão desses acidentes gerados. No processo, a procuradora também aponta a necessidade de uma mudança na lei para permitir que empresas estrangeiras possam fornecer armas às forças de segurança brasileiras. Apesar dos problemas recorrentes em suas armas, a Taurus praticamente não tem concorrentes no mercado nacional. A empresa divide o mercado com a INBEL, estatal vinculada às forças armadas. Contatamos a existência de um monopólio em que uma só empresa detinha, vamos dizer assim, 80 a 90% de um mercado relevante, que era o mercado de armas, né, de armamentos no país. Isso acontece por causa de um decreto do ano 2000 que alterou o regulamento do Exército sobre a aquisição de produtos controlados. Segundo o texto, o produto controlado que estiver sendo fabricado no país por indústria considerada de valor estratégico pelo Exército terá a importação negada ou restringida. Uma portaria do Ministério da Defesa de 2006 diz que a importação de produtos controlados poderá ser negada quando existirem similares fabricados por indústria brasileira do setor de defesa. Existe um monopólio na prática. Não existe uma lei que imponha um monopólio, que restringe essa atividade para algumas empresas, mas justamente por conta dessas barreiras burocráticas, dessas dificuldades que são impostas à importação e mesmo à instalação de outras empresas aqui no Brasil, na prática pode-se dizer que nós temos sim um monopólio. A grande vantagem de se abrir o mercado e permitir que outras indústrias entrem aqui tem o benefício direto. Você vai gerar vários empregos diretos e indiretos e, claro, evidente, isso vai resultar em arrecadação de impostos. A gente vive um momento muito grave no setor econômico por conta do vírus, dos fechamentos e tal, então nós precisamos abraçar todas as iniciativas possíveis de fomentar a economia. E o mercado de acesso às armas, de aquisição de armas, é um mercado em franca expansão. As secretarias de segurança pública de alguns estados vêm impondo sanções a Taurus. Em fevereiro do ano passado, o Distrito Federal mandou recolher mais de 400 metralhadoras SMT-40 e proibiu a empresa de participar de licitações por dois anos. O governo paulista também pediu na justiça que a Taurus não entre em concorrências públicas. Nesta sentença, a Taurus é condenada a indenizar em 20 mil reais uma policial assaltada fora do horário de serviço. Ela estava armada com uma pistola que não funcionou quando foi abordada pelo criminoso. Na decisão, o juiz cita que em 2017 foram recolhidas da Polícia Militar de Goiás 2.500 armas produzidas pela Taurus por evidente vício. Sediada na cidade gaúcha de São Leopoldo, a Taurus teve 102 milhões de reais de lucro bruto só no primeiro trimestre desse ano. Uma alta de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março foram produzidas 263 mil armas. Mais de 80% da produção são exportados. No Brasil, foram vendidas 52 mil armas no primeiro trimestre. O dobro em relação ao mesmo período de 2019. A empresa tem uma fábrica nos Estados Unidos. Lá também responde a processos por vender a civis armas que falharam, causando acidentes. A empresa fechou um acordo com a justiça americana no valor de 30 milhões de reais. No caso em que duas pessoas se feriram após derrubar uma arma que, ao cair, disparou. Nós sabemos que no mercado, quando não existe concorrência, tende-se a haver uma acomodação daquele fabricante, daquele comerciante. Então, hoje, nós temos uma limitação tecnológica e um valor elevado de armamento que decorre, sem dúvida nenhuma, também, da falta de concorrência. A Taurus diz que mudou de nome e que essas armas que apresentaram problemas não são mais fabricadas pela Taurus Armas. Todos os produtos que estavam relacionados àquelas reclamações e àquelas críticas eram produtos que foram produzidos pela Forgestalt. Ou seja, antes dessa nova gestão, todos esses produtos, sem exceção, foram descontinuados quando nós assumimos a companhia. E apesar de todos os problemas apresentados pelas polícias de vários estados, Taurus, informa não fazer recolse, pois não existe perícia técnica que confirme problemas de qualidade. Em relação ao caso do adolescente Douglas Martins, a empresa afirma não reconhecer que a arma do policial tivesse defeito. Também informa não saber sobre o processo da mãe de Douglas contra a empresa. É importante colocar aqui que a Taurus não sofreu nenhuma condenação. nenhuma perícia técnica comprovou defeitos, vícios nesses produtos.